Boa, pessoal! Daqui é Paulo Jaminhão Cris, Jaminhão é a capoeira e Cris para o futebol, e nós estamos aqui para mais um vídeo, e pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo que eu vou vos ensinar capoeira, pessoal. Vai ser o nosso primeiro vídeo de capoeira, então já cliquem no like, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo, e já agora, quando for esta da voltinha, inscrevam-se nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E então, cadê as coisas tu estás? Não, quando for atrás está lá, tem as coisas que mesmo que tu estás, que estamos já lá, é isso. E então, vamos lá, 3, 2, 1 e... Ok, pessoal, primeira coisa, eu vou vos ensinar como fazer a meia lua, a queixada e a armada, então eu vou vos ensinar muito fácil, meia lua, queixada e armada, assim já vocês conseguirem treinar mais ritmo, e aí pronto, se inscrevam-se no nosso canal, e no episódio 100, eu vou vos ensinar como vocês fazerem mortais, sempre por aí, também temos ali o nosso trampolim, que nos vai ensinar a meia lua, e então, bora nisso. Ok, pessoal, primeira coisa, é gingar, roubar a capoeira, que é o baixo, é só que dá um bocadinho de zoom aqui na câmara, ok, é o baixo, 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 é o baixo. E aí, o baixo, é 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 o baixo. A primeira coisa é a meia lua, então nós três vamos escrever, por esta mão aqui, vai passar as três lágrimas e, vai ficar assim. É isso, então vamos para o próximo movimento, ok pessoal, vamos para o próximo movimento. O próximo movimento é a queixar-se, então vamos jogar e como vocês viram, eu estava a jogar aqui, eu estava a jogar, me dei para este lado, espiro, esta perna que está atrás, vai aqui, vai atrás e faço assim. Vamos fazer de novo, ó, vai assim, eu estou a jogar, né, só, estou a jogar, eu faço assim e assim, ok? Então já aprendemos dois movimentos e esses dois movimentos vamos fazer agora de seguida, então vai. Meia boa e caixada. Ok pessoal, vamos para o próximo movimento que é armada pessoal. Armada é quase igual a caixada, só que tem, é uma volta em vez de ser só ir para aqui e ir aqui. Então vamos lá. Armada é isto. Nós vamos aqui e fazemos aqui. Não se esqueçam pessoal, sempre vocês estão a gingar de estarem assim. Gingamos assim. Ok? Então vamos lá, nós vamos estar aqui e vamos fazer armada. Ok? Calma. E fazer armada, ok pessoal? Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Armada. E então agora vamos fazer tudo de seguida e vamos treinar. Vamos. Vamos fazer isto de seguida cinco vezes. Então vai. Vamos aqui. Meia lua. Queixada. Armada. Vai. Foram duas vezes. Vai. Meia lua. Queixada. E armada. Vamos lá. Foram três. Foram duas. Queixada. E armada. Foram quatro. E vejam pessoal. Cada vez está melhor. Uma lua. Queixada. E armada. E como vocês puderam ver. Vocês façam aí também. Para aprender e também para ser mais rápido. Ok pessoal? Então é isso pessoal. Eu vou saber para vocês aprenderem mais a fazer essas coisas. Agora para vocês vibrarem aí. Fazer um mortalzinho para vocês. Então vai. Não sei se vocês viram em princípio sim. Mas até o próximo vídeo. Então vai. Tchau. Tchau. Tchau.